Vamos, quer mais recente ou uma das mais antigas? Quero que vocês gostem de cantar. Pessoa que brincava à toa, que na mesa de um bar virava outra pessoa, que beijava as bocas e de vez em quando, me amarrava em um corpo e achava que tava gostando. Mas que sorriso é esse que cê tem? Eu que achava que não precisava de ninguém, tô me sentindo tão bem, tão bem. Olha eu andando de mão dada no meio do povo, onde é que você tava esse tempo todo? Se eu não tivesse te encontrado, eu juro que te procurava de novo, de novo, de novo. Olha eu andando de mão dada no meio do povo, onde é que você tava esse tempo todo? Se eu não tivesse te encontrado, eu juro que te procurava de novo, de novo, de novo. Eu te procurava. De novo, de novo, de novo Maravilha Eu sempre peço que o artista gosta de cantar O fato que ele realmente gosta A galera vai sempre pelo mais comercialzão, né? Mas aí dá pra ver que vocês ouvem e gostam mesmo A gente gosta demais Esse primeiro DVD da Mayari Maraíza Tem a 10% lá, né? É, esse mesmo E o primeiro da Marília, se você não souber intervir